Um dos fatores de risco das doenças cardiovasculares que tem se tornado bastante prevalente nos últimos anos é o excesso de peso. Das seis principais causas de morte aqui no Brasil, quatro estão diretamente ligadas à obesidade. AVC, infarto do miocárdio, diabetes e hipertensão. A gente vai saber mais agora aqui no estúdio como a obesidade acaba influenciando o nosso coração com o cardiologista Maurício Macias. Seja muito bem-vindo, doutor Maurício. Obrigada pela sua participação aqui com a gente no Bem Assim. Eu que agradeço. Bom dia a todos. Doutor Maurício, há realmente mesmo esse risco de acabar desenvolvendo doenças cardiovasculares quando se está acima do peso? Com certeza, Mara. Imagina hoje que a obesidade é uma doença crônica, né? Na população brasileira, ela atinge mais de 50% de sobrepeso na população brasileira. E desse 50%, 20% estão com obesidade. Ou seja, estão com IMC acima de 30, né? Que é considerado o IMC de obesidade. Como você mesmo disse, das seis principais doenças que nós temos, quatro estão relacionadas à obesidade. AVC, acima do seu cerebral. O infarto, diabetes e hipertensão. Deixando depois, há doenças de câncer, né? Que é que queira, quer não. Também tem uma certa relação com a formação da obesidade. E doenças infélicas contagiosas, pneumonia, HIV, etc. Mas dessas quatro, elas são responsáveis por 72% das mortes. Você imagina, nossa população, o quanto a obesidade realmente está ligada à morte dos nossos pacientes. Se a gente chega nos hospitais. Quando a gente fala de obesidade, a gente estava até falando, né, doutor, sobre isso agora, antes da gente entrar no ar. A gente geralmente liga, eu pelo menos ligo muito, a adultos. Mas aí a gente está, eu acho que esquecendo, das nossas crianças, né? Que vão crescer e que estão também aí com altos índices de obesidade, né? A obesidade hoje, ela afeta todas as faixas de ataques, né? Não é, não tem mais uma relação com aqueles jovens ou adultos jovens que eram normalmente mais obesos. Hoje, nossas crianças estão se tornando muito obesas, né? Nossa prevenção, melhor, nossa previsão é que até 2025, mais de 11 milhões de nossas crianças se tornem obesos. Já já, né? Já já, daqui a três, quatro anos. Você imagine, essa população de crianças que vão se tornar futuramente pacientes hipertensos, pacientes diabéticos. Ou seja, olha a proporção que nós vamos ter de adultos com doenças cardiovasculares, né? Já da infância, levando essa obesidade para a fase adulta, para a fase idosa. Então, hoje a obesidade, ela afeta toda a faixa etária. Não tem mais nenhuma faixa específica. Especificamente com o coração, como é que a obesidade vai acabar afetando ele, hein, doutor? No coração, ela é multifatorial, né? A gente não tem exemplo, não há apenas um fator. Você imagina assim. Imagina uma pessoa de 1,60m com 60kg. O coração, ele vai ter que ajetar, vai ter que bombear sangue para esse corpo. Então, você imagina a mesma pessoa, 1,60m com 100kg, né? O coração, ele tem que fazer um esforço muito maior para ajetar, para bombear esse sangue para o corpo todo. Então, o coração, ele fica sobrecarregado. Juntando a isso, você tem a hipertensão arterial. Que o coração também vai ter que fazer um esforço extra para bombear sangue, para uma pressão. Você tem um peso excessivo, uma pressão excessiva. Esse coração, ele termina crescendo, aumentando, né? Porque o coração é um músculo. Sim. Se você força o músculo na academia, se não vai forçar o músculo para o músculo crescer, o coração é da mesma forma. Mas, se você força o coração, ele termina crescendo. Então, a obesidade atinge tanto o excesso de peso, que, melhor dizendo, o coração tem que fazer um esforço maior, como a pressão arterial. Outro fator muito importante também é as placas de gordura nos vasos do coração, nas artérias. Esses vasos vão se formando as placas de aterosclerose, que nós chamamos. E, com o tempo, essas células vão acumulando gordura, acumulando, até formar uma obstrução do vaso e levando ao infarto do coração. Então, você perceba como o coração, ele é sobrecarregado, né? De uma maneira multifatorial. Doutor Maurício, o senhor falou aqui, né? Que, hoje em dia, praticamente, a gente não tem mais um grupo, uma faixa etária específica para a obesidade, né? Mas, existe algum grupo que acaba sofrendo mais com as consequências, né? Dessa doença da obesidade? Sim. Aqueles grupos que são mais sedentários. Sim. Nós podemos falar dessa maneira. Os pacientes mais sedentários, realmente, ele tem uma maior propensão. Tem fatores genéticos, também atua na obesidade, fatores culturais e fatores sociais, né? Cada população tem uma alimentação específica, né? A gente não pode comparar a alimentação do Nordeste com a alimentação do Sul, né? Alimentação de um paciente de uma classe mais baixa, que requer uma alimentação pouco diferente daquele que tem uma classe maior, que consegue melhorar a sua alimentação. Então, assim, cada faixa etária, cada grupo tem sua relação com a obesidade, né? Temos também, alguns fatores, algumas mulheres, principalmente, após a menopausa, ela tem uma maior, tem uma tendência maior de sobrepeso. Tá. As pessoas, elas devem se preocupar apenas com a obesidade mórbida? Com certeza não, tá? A obesidade mórbida, que nós consideramos MC acima de 40, né? Mas o sobrepeso, ele já vem demonstrando que tem fatores que vão piorar a saúde cardiovascular. Então, não é só a obesidade mórbida, não, tá? Sobrepeso já leva a pressão arterial, mesmo que pequena, mas já leva uma deterioração das células do coração a longo prazo, né? E quando você for somar isso a 5, 10, 15 anos de um sobrepeso, você vai ter o sofrimento cardíaco prévio, né? De todo o coração, de todo o corpo, digamos assim. Então, não é só a obesidade mórbida que nós devemos se preocupar. Devemos se preocupar desde o início naquela obesidade menor, naquele sobrepeso. E essa questão, assim, de vida saudável, a gente tem visto, inclusive, diversos jovens, né? Que acabam tendo, inclusive, morte súbita, não sei, na verdade, nem se tem a ver. Mas, assim, são diversos os casos que a gente está vendo aí de pessoas jovens mesmo, sofrendo com problemas cardiovasculares e até mesmo por conta da obesidade, né? Ou até mesmo do sobrepeso. Também. A morte súbita está mais relacionada à arritmia, né? Mas a arritmia, o sobrepeso, também o coração vai sofrer, como nós falamos lá na frente. Se o coração sofre, se o coração está sobrecarregado, vai descontar em outras maneiras. E essa alteração pode ser com relação à arritmia. E pode levar, sim, algumas alterações, inclusive, à morte, a morte mais rápida, a morte sobre os pacientes. Obrigada por esse esclarecimento. E, doutor, fatores de risco. Vamos falar sobre esses fatores de risco quando a gente fala de doenças cardiovasculares e obesidade? Vamos sim. O fator de risco, mais ou menos, está relacionado à faixa etária, né? Ou seja, quanto mais idoso, a tendência de você diminuir mais a sua movimentação, consequentemente, você acumular mais gordura, né? Mulheres também estão um pouco mais relacionadas, principalmente nessa fase pós-menopausa, como nós falamos antes. E, principalmente, os grupos que não praticam exercício físico, né? Como nós falamos inicialmente. Acho que o sedentarismo, hoje, é o principal problema da obesidade. Nós estamos acostumados, hoje em dia, a pedir comida. Nós mudamos nossos hábitos alimentares, né? Antigamente, a gente ia atrás dos nossos alimentos. Hoje, os alimentos vêm até a gente. É muito mais fácil, hoje, você, no celular ali, pedir alimento, a gente chega na sua casa, se ela está ali tranquila, assiste a sua televisão, né? Isso, consequentemente, mudou o hábito do brasileiro. Nosso hábito está se tornando muito americanalizado. Ou seja, a América está vindo para o Brasil também. Nossos hábitos são muito parecidos. Consequentemente, a nossa obesidade está aumentando proporcionalmente em graus extraordinários. Como é que a obesidade, ela deve ser tratada? Deve ser algo, por exemplo, feito só com um profissional da nutrição ou não? Tem que ser um multi? Não, não. A obesidade é uma doença hoje. É uma doença. A obesidade é uma doença. Sim. Tem que ser tratada em todos os aspectos, né? Em todos os grupos. Então, não é só o médico, né? Tem um médico, tem um nutricionista, tem um profissional de educação física, né? Todos eles vão ajudar a tratar a obesidade. A obesidade para o tratamento inicial tem que ser dois pontos principais, né? Atividade física e reeducação alimentar. Claro, se apesar da atividade física e reeducação alimentar, existem outras possibilidades de tratamentos. O medicamento todo e até mesmo algumas cirurgias que nós podemos, que eu já falo um pouco mais à frente, que ajudam, né? A redução de peso, consequentemente, ajudam isso. Mas são dois pontos que nós chegamos quando os primeiros, que é atividade física e reeducação alimentar, não funcionam. Já falando sobre a cirurgia, tem muita gente que acha que a solução é a bariátrica, né? Aquela cirurgia bariátrica, né? Isso, exato. A cirurgia bariátrica, ela está indicada em alguns casos específicos, né? Casos que o MC acima de 40, que a obesidade mórbida, casos que a obesidade já provocou algumas doenças graves, como hipertensão arterial resistente, como diabetes resistente, que não consegue tratar com medicamento, aí sim a cirurgia está indicada para esses pontos. E realmente, a cirurgia, ela tem o seu ponto bom, funciona, os pacientes que conseguem realmente se reeducar. E não basta apenas a cirurgia, isso para não estar resolvido, né? Tem que fazer a cirurgia e manter uma reeducação alimentar, que com isso você realmente vai conseguir baixar o peso, vai diminuir seu risco cardiovascular, vai diminuir hipertensão, vai diminuir diabetes. E eu tenho pacientes que conseguiram tirar a medicação com a perda de peso, e isso é muito bom. Sim, com certeza, tem muitos benefícios mesmo. Doutor, previsão da obesidade, dos problemas cardíacos, realmente tem um estilo de vida mais saudável? Diretamente relacionado, Mara. Hoje a gente fala que a prevenção da obesidade está diretamente relacionada ao exercício físico e reeducação alimentar. Eu acho que bater nessa tecla é fundamental para a gente, né? Porque nós, é um tratamento barato, né? Não precisa você gastar dinheiro para conseguir fazer um exercício físico. A gente consegue, pelas nossas qualidades, nossa hora, nossas praças, conseguir realizar isso, né? E reeducação alimentar também. Nós conseguimos fazer isso como prevenção. Claro, associado a isso, você tem que procurar ajuda, né? De um profissional específico. Seja ele um médico, um nutricionista, um educador físico, que ajude a você a desenvolver isso. Mas a prevenção está baseada nesses dois pontos. Exercício físico e reeducação alimentar. Vamos, então, reforçar aí as dicas que a gente pode deixar para o pessoal que está nos assistindo, que está aqui nos acompanhando, sobre esse tema? Vamos sim. Hoje, o brasileiro, fundamentalmente, está se tornando obeso. Então, é fundamental você procurar ajuda nesses casos, para diminuir seu risco cardiovascular. Praticando exercício físico, tendo sua reeducação alimentar, possivelmente com a ajuda do médico, nutricionista ou professor de educação física, né? Praticar atividade física hoje é essencial. Você tem uma sobrevida e uma qualidade de vida muito melhor quando você faz esses dois pontos principais. Doutor Maurício, quer deixar algum contato aí para o pessoal de casa, que está nos assistindo agora, que está nos acompanhando? Pode sim. Meu contato é pelo Instagram, é arroba doutor.mauriciomacias. Só isso mesmo. Muito obrigada, tá, doutor. Obrigada também a toda a equipe do App Vida aqui, que sempre nos serve de profissionais excelentes para conversar sobre esses temas tão importantes, sobre a nossa saúde. Então, vamos nos cuidar, tá? Manter aí um estilo de vida saudável. A gente sabe que está um pouquinho difícil, né, agora, nesse momento, mas a gente tenta aí se adaptar, né, à nossa realidade. É só um momento um pouco mais complicado, mas estamos conseguindo superar, né? Se Deus quiser, vamos superar sim. Obrigada, tá, doutor, mais uma vez. Bom dia. Você que está aqui ligadinho com a gente, não vai sair daí. Eu quero que a gente fechar o bem assim de hoje, nós vamos falar sobre alergias alimentares. Você tem algum, até mesmo tem dúvida? Acha que tem? Então segura aí, que daqui a pouco a gente fecha o programa com esse tema. Volto já.